Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Vou comentar aqui os nossos amigos na galeria, na pessoa aqui do nosso ex-vereador, Dario Burro. Sempre bem-vindo. Está frequentando aqui. Está preparando para voltar ou não? Sempre uma satisfação estar com você aqui, Dario. Olha, a gente está voltando basicamente de um recesso. Mas, acho que já estamos na terceira sessão. E, andando pela cidade, o que a gente pode perceber é que, de uma certa forma, o governo parece que está um pouco perdido nas suas ações com relação a obras. Tenho me assustado um pouco. E aí até fizeram uma piada outro dia do trânsito na nossa cidade. E aí o pessoal fala, mas é por conta das obras. Eu falei, se a ideia é que o trânsito esteja mal para o pessoal perceber que existe obra na cidade, eu acho que o governo está equivocado. E eu tenho percebido, e volto a falar, quando eu faço crítica, eu dou sugestão, mas parece que o pessoal não ouve. Nos principais pontos, onde nós temos os conflitos com relação a trânsito, principalmente nos horários de pico ou derbal, eu não vejo os agentes de trânsito trabalhando. E aqui não vou culpar os agentes. É o comando dos agentes. A cidade está com um monte de problema, e eu passo em alguns locais, eu vejo aqui, na cabeceira da ponte, onde à tarde eu fui a pé, o que acontece? O sinal abre, os carros passam, o sinal fecha aqui, os carros ficam parados fechando o cruzamento. Gente, o que custa colocar um agente de trânsito para fazer o controle manual disso? Será que é tão difícil para essa mobilidade urbana enxergar que tem hora, que se não colocar esse pessoal na rua, não tem solução. Então, o sistema nosso semafórico não vai dar conta. Por quê? Abre um lugar, derbal, passa, fecha no outro. Aí fica aquele rabo. Sabe? Tem coisas que não dá. Gente, nós estamos chegando no terceiro ano, e eu volto a falar, essa Secretaria de Mobilidade Urbana, até agora, não mostrou para que veio. E com relação às obras, tem algumas obras aí que eu estou começando a ficar desconfiado que elas estão ficando aí, que é para poder dizer que tem obra o ano inteiro, porque não é possível. Eu estive ontem lá, no Jardim Paulistano, na rua José de Souza Lima, onde eu fui chamado por um munícipe, que tem uma mãe que está doente, reclamando de uma obra do SAI. Há quatro meses, eles estão mexendo lá. A obra é importante, a obra é boa. Vamos aqui, não estou dizendo isso. Eles fizeram abrir uma galeria ali para fazer a coleta do esgoto. estão construindo no final dessa rua uma estação elevatória. Até aí, perfeito. O problema é que a gente sabe que ali é um bairro antigo, e na abertura da vala, muitas das casas tiveram suas estruturas abaladas. E aí, eu fui lá para ver um problema, e acabei vendo outros. Então, eu estou fazendo um pedido para o pessoal do SAI, logicamente, através de documento, mas aproveito aqui a tribuna, para que o SAI encaminhe técnicos, engenheiros, responsáveis, seja lá quem for, para conversar com aqueles moradores, porque até agora, eles não foram lá para verificar as rachaduras. Tem lugar lá que a entrada, a rampa de entrada das garagens, elas têm uma abertura muito grande. Eu sei que o SAI, antes de começar a obra, eles estiveram lá, fotografaram tudo antes, mas precisa ir lá conversar com esse pessoal para dar uma satisfação, porque a obra, nesse ponto, Aderbal, ela já terminou. Agora, precisa fazer uma outra coisa, que é recompor a pavimentação daquela rua, porque está uma poeira danada, está parando esgoto lá, como diz o meu amigo Fernando, uma fedentina danada. Então, precisa ir lá. Faz quatro meses, gente. Não dá. Tem uma mulher doente lá que reclama da poeira. Eu estive na casa dela lá, fiquei horrorizado. Coloca a foto para mim um pouquinho, Murilo, a primeira foto. Então, como eu disse, eu fui lá para ver um problema e acabei vendo um monte de problemas. E aí, amanhã, eu vou lá também, porque chegou para mim a informação que a estação elevatória que iniciou-se lá no final, ela está afundando. Olha bem o que eu estou falando, mas eu vou lá checar. Ontem eu não consegui, porque tinha um compromisso. Mas amanhã cedo eu vou lá verificar. Porque a gente sabe que aquele terreno é um terreno de turfa, e parece-me que não fizeram a fundação direito lá. Eu espero que o SAI não tenha dado essa mancada, porque seria, assim, imprudente e, para nós, ruim, porque é dinheiro que vai ser jogado fora. Porque eu sei que a obra já está parada, Derbal. Mas amanhã eu quero ir lá verificar para ver se, de fato, procede essas informações. Pode passar o próximo slide? Olha, gente, eu vou ficar falando aqui três horas se ninguém puser o tempo lá, tá? Mas o meu tempo não vai dar os 12 minutos, pode ficar tranquilo. Olha, uma outra questão que está me preocupando é que, assim, a mobilidade urbana instalou os novos semáforos, e aí a gente quer dar os parabéns, né? Bacana. Mas observem que eu estou ali, e, por favor, não olhem a minha barriga, ela está ridícula, mas eu estou ali ao lado de uma caixa de controle do semáforo. É porque você só vai observar a minha barriga, né? Está muito baixo aquilo ali, e eu não sou tão alto. Mas algumas pessoas podem passar, e tem umas quinas, pode bater ali, pode machucar. Então, não custa nada colocar aquela caixa um pouquinho mais alto. Então, mobilidade urbana, eu sei que vocês devem estar assistindo aí, e não é uma, são várias. Todas essas instalações novas, elas estão na mesma altura, o que pode trazer aí algum tipo de problema para quem passa bem distraído, passa com pressa ali, o pessoal vai atravessar. Então, antes que alguém venha reclamar, eu já estou fazendo aqui o pedido para que faça, então, a adaptação melhor ali, coloque um pouquinho mais para cima. Afinal de contas, não custa nada. Bom, agora um assunto importante, principalmente para o pessoal lá de São Silvestre, e aí também contempla uma parte do pessoal do Bandeira Branca. Pode colocar o slide, por favor, Murilo. É o seguinte, nós também conseguimos, junto aí com o cartório, veja bem, o cartório da zona 62, não é a 396, somente da 62, o pessoal lá de São Silvestre podem começar a fazer o seu recadastramento biométrico a partir do dia 19 desse mês. Vai ficar lá por um mês, praticamente quatro semanas, para facilitar a vida daquelas pessoas que ainda não fizeram, daquelas pessoas que às vezes têm dificuldade de vir para a cidade. Eu acho que no Meia Lua também está fazendo, não é, Valmir? Já acho que foi feito no Pagador Andrade, enfim, é muito bom esse trabalho que o cartório está fazendo. Então, eu quero aqui mandar um grande abraço para o meu amigo Zé Maria, Zé Maria, que é subprefeito, nós estivemos juntos lá, ele foi muito gentil, vai ceder lá um espaço da subprefeitura para que o cartório possa montar esse equipamento, essa estrutura para poder fazer o cadastramento das pessoas que residem naquela região. Eu vou estar falando isso também na próxima semana, vou estar falando isso no meu Facebook, divulgando isso, porque é muito importante que nós sabemos que até o final desse ano as pessoas que desejarem participar das eleições do ano que vem, elas têm que estar cadastradas nesse novo sistema que é o sistema biométrico. Bom, dessa forma, quero encerrar aqui a minha fala e muito tranquilo dizer que a gente tem um compromisso que a gente assume perante, não só nossos eleitores, nós assumimos perante a cidade. Como bem colocou o Fernando aqui, quando a gente faz o juramento, quando a gente já está como vereador, a gente não fala mais só para os nossos eleitores, nós falamos para toda a população porque nós os representamos. E as nossas atitudes, elas têm que ser avaliadas de vários pontos de vista. E eu fico muito tranquilo quando tomo minhas decisões, primeiro que ela não é tomada sozinha, o meu gabinete ajuda, algumas pessoas que acompanham o meu mandato opinam, logicamente, às vezes, nem todas as opiniões são exatamente iguais, isso que é importante. Mas a gente tem que ter convicção e a tranquilidade, a serenidade de estar fazendo aquilo que é melhor. Eu não critico nenhuma decisão de outro vereador, mas eu tenho a minha consciência muito tranquila quando eu faço aqui os meus julgamentos. Então, não há problema nenhum, se amanhã eu estiver equivocado, não há problema eu vir aqui pedir desculpa, refazer o meu posicionamento, assim como se eu acertar também, gostaria que as pessoas entendessem que muitas vezes nós fazemos aqui disputas políticas, e aí elas têm outro sentido e muitas vezes nós fazemos alguns julgamentos que envolvem até o caráter pessoal e nesse ponto eu tenho uma preocupação muito grande, Lucimar, que é a gente não criar uma imagem das pessoas porque todo mundo aqui tem família, às vezes tem o pai, tem a mãe, tem filho e eu falo a verdade para vocês, não tem coisa mais desagradável do que a gente ver o rosto da gente às vezes estampado no jornal quando a gente principalmente sabe que a gente não tem nenhum tipo de culpa. E quando tiver a culpa e assim for apontado, aí é uma outra história, mas a pior coisa que tem é a gente fazer um pré-julgamento, às vezes atrapalhar a vida da pessoa, às vezes até destruir, a gente conhece de casos graves aí que pessoas perderam emprego, foram condenadas sem o julgamento justo. Então, eu quando tomo minhas decisões eu sou pautado nisso, na ética, naquilo que eu acredito, naquilo que eu confio, mas a gente também sabe que às vezes cometemos erros, e se a gente assim o fizer, nenhum problema em vir aqui e se desculpar, está certo? Então, pode colocar meus contatos, Murilo, por favor. Está aí o nosso gabinete, o gabinete 03, ali está o nosso endereço de e-mail, nossa página da fanpage e também o nosso facebook. Nosso telefone é 3955-2205. Estamos lá com os nossos assessores, o Francisco, o Renato, a Bia, o Carlos e o Murilo agora que está fazendo parte também da nossa equipe. Quero mandar um grande abraço a todos e na próxima quarta-feira estaremos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.